Beleza pessoal, tudo bem? Marcelão do canal GuiaViverOnlineHoje.com E como sempre é muito bom ter você conosco aqui em mais esse vídeo de hoje A gente vai estar subindo uma aula aí, mais uma aula de atualização do OpenShot, o editor de vídeo, né? Nível básico pra quem tá começando Ele sofreu uma atualização, né? Lançaram uma nova versão dele, tá? E algumas modificações aconteceram E eu tô preparando esse vídeo aqui, né? Soltando esse vídeo pra mostrar um pouquinho O que mudou de layout, algumas funções que entraram Mas é importante deixar bem claro, eu não vou estar ensinando você a utilizar as novas ferramentas É só uma visão geral do que aconteceu, tá? Do que mudou e coisa que mais pra frente a gente vai estar vendo de uma maneira mais pormenorizada Beleza? Então roda a vinheta, vamos lá pro OpenShot pra gente dar uma olhadinha nisso aí Até já! Bem pessoal, a gente já se encontra aqui então na interface de trabalho do OpenShot O novo OpenShot, na verdade Eu quero deixar, eu quero reforçar novamente, pra deixar bem claro que esse vídeo Não é um vídeo onde eu vou estar fazendo uma abordagem profunda sobre o OpenShot É um bate-papo rápido sobre o que que teve de novo Qual que foi as mudanças, o que foi acrescentado na interface de trabalho Pra gente poder entender Coisa que você, evidentemente, depois que você faz a instalação dele Você vai devagarzinho trabalhando, tá beleza? Aqui vai ser só uma visão geral, combinado? Então vamos lá, olha, o que que eu já fiz aqui, tá? Primeira coisa, quando você abre Bem, vamos por partes Primeira coisa, ó Entra na internet Clica aqui, ó Lá na área de busca do Google E digita OpenShot, tá? Ó, OpenShot O que que eu recomendo? Primeira coisa, tá? Ó, tá vendo aqui? www.openshot.org Clica aqui e ele vai te redirecionar pra página dele Página principal Eu não lembro qual é a versão anterior Eu acho que era 2.5, alguma coisa A atual, tá aqui, ó 2.6.1 Já saiu a 2.0 Que foi antes dessa, né? Mas eles fizeram algumas correçõesinhas E eles já lançaram a 2.6.1 Eu espero que outras atualizações surjam Mas se você ainda não tem OpenShot, né? Vá lá, faça o download dele Ele, na verdade, ele é É um software de edição, né? É um editor de vídeo Gratuito Multiplataforma Você pode trabalhar aqui Como você viu aqui nessa animaçãozinha, ó Tá? Você pode trabalhar com o Linux Você pode trabalhar com o Microsoft Com a Apple Com a Apple, com o Windows Entendeu? Então você tem várias opções aqui E outra coisa, ele é gratuito, né? Essa que é a certa vantagem Como eu já falei, né? Anteriormente É um software pra quem tá começando a editar Então ele não é um tom profundo Mas ajuda bastante Mas vamos lá Você quer fazer o download Você clica aqui Ele vai te perguntar, né? Qual vai comprar Pra qual sistema operacional Você vai fazer o download Você só marca ali Se for pra Apple Se for pro Linux Ou pro Word Pro Windows Aí você faz o download E instala no seu PC Tá tranquilo? Uma coisa que é muito importante Se você tomar ciência É que o que que acontece Pra algumas ações Dentro do OpenShot É muito importante Que você tenha As configurações De instalações No seu PC Porque senão Você vai ter problema De desempenho Tá beleza? Esse é um ponto importante Que você precisa verificar É... Outra coisa que eu ia falar É o seguinte, ó Cadê? Aqui, ó Publicações mais recentes Tá vendo? OpenShot 2.6.0 Tá? Eu considero Eu recomendo Que você faça uma leitura Aí, tá em inglês aqui Tá vendo? Algumas coisas Basta você clicar Com o botão direito, ó Traduzir para o português Aqui E aí o que que acontece? Você pode clicar aqui, ó Clica aqui Ler mais Ele vai abrir essa página Vai falar sobre o que que aconteceu O que que entrou de novo O que que modificou Aí você pode ler de uma maneira Mais tranquila depois A mesma coisa aqui 2.6.1 Você pode também fazer Mas na verdade aqui, ó Ele teve um aprimoramento No corte, traduções E correções de bugs Tá vendo? Ele já dá logo O que que aconteceu Mas Eu recomendo Que você faça uma leitura Beleza? Feito isso Aí é só fechar aqui E a gente vai lá Volta lá pro Pro shortcut Beleza? Então você instalou ele Ele já vai abrir aqui assim Eu Pra facilitar Eu já carreguei aqui, ó Tá vendo aqui? Arquivos do projeto Eu já carreguei aqui, ó Botei aqui um vídeo Botei uma imagem Botei um outro vídeo comigo aqui E aqui, ó Efeitos de texto Que eu já renderizei Propositadamente Pra você ter uma ideia Então, na interface de trabalho aqui O que que mudou aqui? Ó Foi acrescentado aqui Esses emojis Tá vendo aqui, ó Se você clicar aqui Mostrar tudo, ó Você tem as opções Animais Atividades Comida Objetos Smiles Travel Tá vendo? Tá vendo? Você tem várias opções Ó Atividades, ó Ele vai colocar aqui E aí você pode pegar Essas figuras, né? Animais, ó Vegetais Você tem várias opções Aqui, lá Tá? Que você pode estar Lançando mão disso Evidentemente E é claro Que não é Em toda edição Você vai utilizar Objetos, ó E você vai poder Fazer a utilização Desses Né? Dessas imagens aqui E lançar Dentro do seu projeto De acordo com a demanda De acordo com A característica Do seu projeto Tá beleza? Então ele mandou Ele criou aqui, né? Pra mostrar tudo Então você tem essas opções E basta você Selecionar o que você quer E aí importar Pra dentro Né? Do seu projeto Beleza? Primeira coisa que surgiu Aqui, a gente vê Logo de cara É isso aqui, tá? Tem bastante coisa Se a gente for Dar uma corrida aqui Ó Ó É muita coisa Que tem mesmo Tá bom? Então ó Você tem essa quantidade Toda aqui Outra coisa Que surgiu também Aqui Foi aqui, ó Esses efeitos Eles aumentaram Aqui Esse acervo De efeitos Alguns já existiam Na versão anterior E aí Se não me falha a memória Acho que entrou Caption Aqui Entrou esse Eu acho que entrou Esse máscara alfa Aqui que não tinha Entrou esse Esse efeito onda Ruído Entrou algumas Atualizações aqui De efeitos de som Ruído Atraso Eco Distorção Parametric Tá? Compressor Expander Robotization Isso aqui Isso aqui Whisperization É Ó Estabilização Por exemplo Se teu ouvido Tiver com pequenos tremores Você pode aplicar aqui Ele faz uma estabilização Ou seja Ele faz uma redução Dos tremores do vídeo Tracker E aqui também Detector de objetos Então Entraram algumas funções Interessantes aqui Algumas eu já até apliquei Mudança de voz Aqui Robotization Esse Esse outro aqui Cadê Atraso O Eco Entendeu Eu já coloquei aqui Como exemplo Pra gente ter uma ideia É Aqui ó Em título Antigamente você tinha título E título animado Você ainda continuou com isso Mas uma coisa que eu percebi Se não estiver errado Já aparece o iconezinho Do Blender Aqui Porque são títulos 3D Títulos animados Então Você usa o recurso do Blender Não sei Porque por exemplo Se você tiver versão antiga Pode ser que quando você instale a nova Automaticamente Ele já faça a adequação No meu foi feito Então automaticamente Quando eu Eu fiz aqui Eu preparei alguns textos Ele automaticamente Já preparou Já renderizou E me disponibilizou pra uso Tá beleza? Então você tem isso aqui A barra de ferramenta Não mudou muita coisa A outra coisa Que deve ter surgido aqui Ó Deixa eu andar um pouquinho Deixa eu ver pra cá Pra cá Aqui ó Tá vendo aqui na linha do tempo Eles criaram Essa barra Uma outra barra aqui Desculpa gente O que que essa barra mostra? Todos os Digamos assim Os arquivos Deixa eu subir um pouquinho aqui Ó Todos os arquivos Que você tá colocando aqui Na sua linha do tempo E na tracker Tá vendo? Faixa 6 Faixa 5 E aqui ele mostra Ó Cada arquivo aqui ó Em tracinhos Em barras Ele vai mostrando Se você colocar áudio também Então cada arquivo Que você inserir Na sua timeline Aqui na sua linha do tempo Você vai visualizar eles aqui Tá legal? Isso aqui é uma maneira De você tá enxergando melhor Isso aqui ó Você pode ampliar melhor Ó A visualização Tá vendo aqui? E automaticamente Ele 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 Corresponde aqui embaixo Ó Cada ação que você faz Ó Ele Mostra aqui embaixo Pra você É Outra coisa Deixa eu ver Entrou um quadro aqui Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui Eu vou pegar esse vídeo de novo Ó Vou colocar ele aqui no finalzinho Ó Pronto Observe que aqui ó Tem esse quadradinho Essa grade aqui ó Essa grade É caso você queira colocar Qualquer coisa Vou pegar esse trem bala Deixa eu pegar aqui um elemento Qualquer da imagem Só pra você entender Ó Deixa eu ver Qualquer elemento aqui Vou pegar esse Esses cem reais aqui Esses cem reais Pronto Essa notinha de cem aqui Vou trazer pra cá ó Vou colocar aqui em cima Vou diminuir Um pouquinho Ela Pronto Ó Ela pegou na tela inteira O que que acontece? Você Ó Observe que o mouse Ele muda de formato Ó Ó Ó Ele muda de formato A cada vez que você posiciona aqui E você tem várias opções Você pode torcer a tela Ó Você pode redimensionar ele De diversas formas Ó Tá E você também Pera aí Você pode fazer a torção Ó Ó Muito interessante isso aqui Ó Você tem várias formas De você poder Tá brincando aqui Né Evidentemente Um elemento que você disponibilizar Dentro da sua tela Então você tem essa grade aqui Né Mude de função Que você pode estar ajustando É o elemento que você colocar aqui Sobre o seu vídeo Que você está editando Beleza? E aqui Eu Obviamente eu coloquei aqui Vou te botar a agulha aqui no comecinho Ó Eu vou soltar o preview Só pra você dar uma olhada Ó Pra alguns elementos que surgiram Esse aqui Acho que é o negativo Ó Vou soltar o preview aqui E vou adiantar Pra gente poder Ganhar tempo Ó Isso aqui é o negativo Aqui ó É o efeito de onda Ó Tá vendo aqui Que ele causa Aqui logo na sequência Eu coloquei aqui ó São efeitos de texto Ó Olha Observe que o texto aqui Ele movimentou Você pode colocar animação Com esse quadro aqui Tá vendo? Outro tipo de Outro tipo de efeito de texto Que surgiu Ó Esse aqui ó Você pode estar aplicando Agora É importante que você tenha No seu PC Ele bem A estrutura do seu PC Legal Pra que você não tenha Problema de desempenho Aqui outro efeito de texto Ó Olha lá Tá vendo? Ele entra Suja na frente da tela Vai parar lá atrás Ele dá um giro Meio de 360 graus Outro efeito de texto Aqui ó Tá vendo? Título e subtítulo Esse outro efeito de texto Aqui ó Outro efeito de texto Que vai entrar aqui Olha lá Fica rotacionando Outro efeito Ó Aqui é imagem Você digita aqui OpenShot Ou título que você quiser Outro efeito aqui ó Tá vendo? Em estrutura Olha lá Outro efeito Aqui outro efeito também ó Se dissolve Muito interessante esse efeito E você pode editar tudo Mudar a cor O que for tá? Aqui são emojis Que você pode colocar aqui ó E pode botar a animação neles E outro que eu coloquei aqui também ó Tá vendo? Fica aqui no cantinho de tela Ó Olha o efeito de robotização na voz Olha que interessante Evidentemente que isso é editável Você pode ajustar isso Tá legal? Outro efeito muito interessante É esse aqui ó Efeito de eco Beleza? Então isso aí foi mais ou menos Uma visão geral do OpenShot Pra você ter ideia né Das novidades que surgiram É claro que você vai ver isso Com um pouco mais de calma E poder trabalhar ele Ao longo do tempo Depois com calma Eu vou fazer alguns vídeos Mais pontuais Beleza? Mas eu queria só compartilhar com você Essa novidade aí De atualização do OpenShot Fechou? E aí você atualiza O teu software aí Dentro do seu PC Gente Gostou do vídeo? Deixe aquele like Pra fortalecer o vídeo E ajudar o crescimento do canal Dúvidas ou sugestões Posta no canal de comentário Que eu vou tá respondendo Se você ainda não é inscrito Inscreva-se Ative as notificações Pra você não ficar de fora Beleza? Forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Um abração gente Tchau, tchau